Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da postura dos examinadores. Vou falar aqui de Belo Horizonte, mas vai servir para a sua cidade ou seu estado, tá bom? Vamos lá galera, qual que é a função do examinador no dia da prova prática, tá bom? Então muita gente tem essa dúvida, recentemente começou uma candidata comigo de outro CFC e ela sentiu uma grande diferença porque o antigo professor dela ficava o tempo todo dando passo a passo para ela. Eu fui fazer uma avaliação nela inicial e não dava o passo a passo. Eu pedi ela o comando e ela tinha dificuldade de executar, por quê? Porque o antigo professor dela ficava dando passo a passo. No final da aula ela falou que ficou um pouco mais nervosa porque esperava que eu desse o passo a passo para ela e acabou que eu não dei, então não conseguiu executar as manobras, tá bom? Eu expliquei para ela que no dia do exame dela vai ser a mesma coisa. O examinador não está ali para dar o passo a passo das manobras que você, candidato, tem que fazer na hora, tá bom? Então a função do examinador é dar a ordem de saída, vira a direita, vira a esquerda. Aqui em Minas Gerais é obrigatório os três comandos. Então ele vai falar, faz uma parada sem uso dos freios depois do carro prata, faz uma parada regulamentar, faz a marcha ré, faz uma parada em fila dupla com ou sem usar os freios. Então o examinador tem que dar o comando e a direção para onde que você vai. Agora, sinalização, observação de retrovisores, fazer a conversão corretamente, desenvolvimento, redução de marcha, tudo é você, candidato, que tem que fazer, tá bom? Muita gente tem essa dúvida, então fiquem atentos, tá bom? O examinador não está ali para dar o passo a passo. Nem à toa que vocês vão até o CFC para treinar, para ir fazer a prova. Vocês já iam direito para o exame e lá o examinador daria o passo a passo para vocês, tá bom? Então galera, fiquem bastante atentos, tá bom? É um vídeo aqui bem explicativo para vocês entenderem. O candidato tem que ter a postura dele de candidato, o examinador de examinador quer avaliar e a sua de executar, tá bom? Não espere que o examinador ajude você. Ah, professor, já aconteceu na baliza lá que o examinador falou, joga um pouquinho mais para a direita. Pode acontecer, galera? Vou falar aqui de Belo Horizonte que sim, tá galera? Hoje é sexta-feira, galera. No meu exame de quinta-feira, duas alunas minhas, o examinador falou, joga um pouquinho mais para dentro porque está um pouquinho para fora. Normal, galera. Agora, tem estado que é bem rigoroso, que o examinador não fala nada, se ficar um pouquinho torto, elimina o candidato. Então galera, o examinador tem que ter o bom senso também, né? Se o candidato ali mostrou uma agilidade, fez a baliza mais rápido, faltou um pouquinho do alinhamento, Na minha opinião, nem precisaria ali, né? Terminar o alinhamento. Agora, tem carro que fica muito desalinhado. Aí, não, né galera? Então fiquem atentos, tá bom? Quando é bem pouquinha coisa, aqui em Belo Horizonte, é super de boa, tá? Não estou falando de todos os examinadores, tá? Alguns, sempre dá uns toquezinhos ali, bem rápido ali, para o candidato entender e ele corrigir a manobra que ele está fazendo, tá bom? Então galera, não fique esperando o examinador, tá? O processo do passo a passo, sinaliza, observa, reduz marcha, põe em primeira, faz controle. Não, tá galera? Ele só vai pedir o comando e você tem que executar. Treinem bastante nas suas aulas práticas, para vocês entenderem melhor qual é a postura que você tem que chegar no dia do exame, tá bom? Conversa bastante com o seu professor, para ele te orientar da melhor forma, tá? Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, curta, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Valeu!